Você sabia que você pode tratar e prevenir câncer de mama sem quimioterapia? Você sabia que existem vários tratamentos para câncer de mama que não são quimioterapia, não são cirurgia, não são radioterapia? Essas suplementações podem dar um resultado muito importante no tratamento do câncer. Antes da gente discutir isso, se inscreva no canal, a gente vai passar a discutir esse assunto daqui a pouco. No dia 8 de março, dia de internação da mulher, o último dia 8 de março, nós estivemos na Secretaria de Educação, na SEDUC, falamos para o pessoal sobre a humanização da parte hormonal. Na verdade eu tinha preparado uma situação, mas eu cheguei aqui e não dá. A primeira coisa que eu tinha que admitir é que as mulheres são um local simples assim. E o que que vem a ser essa hormonização hormonal? É justamente esse equilíbrio entre todos os hormônios de forma a promover saúde e bem-estar para a mulher. E logo na saída muita gente me questionou a respeito de câncer de mama. Muita gente questionou a respeito da complementação adequada para um paciente com câncer de mama do ponto de vista de suplementação. E esse vídeo é simplesmente para poder complementar algumas informações nesse sentido. A gente vai citar algumas coisas que vai precisar ser discutido em um outro vídeo porque acaba sendo bastante extenso. Bom, em 2015 a indústria farmacêutica movimentou mais ou menos 105 bilhões de dólares em medicamentos e quimioterápicos para tratamento de câncer. Câncer de mama especificamente. Então é uma cifra realmente importantíssima, astronômica. Isso mostra a importância do tema e do interesse da indústria farmacêutica, inclusive o interesse financeiro, a respeito desse tema. Só que a coisa pode ser muito mais simples, a coisa pode ser muito mais barata. Existem várias e várias suplementações que previnem e tratam o câncer de mama e que não são muitas vezes utilizadas por uma coisa muito simples. O custo disso é muito baixo, isso não enriquece a indústria farmacêutica. Então acaba sendo deixado de lado como se não fosse científico. Por exemplo, a vitamina D3 já está mais do que documentado que a vitamina D3 participa de vários e vários processos no organismo, vários processos de prevenção de câncer. A vitamina D é um hormônio, um hormônio esteroidal que vem através, a partir do colesterol, ativado pela exposição à luz solar. Ele participa de cerca de 10 a 15% de todos os genes do corpo e tem uma função importantíssima na prevenção de hormônio. Muitas vezes as pessoas perguntam, que tanto de vitamina D que você toma? Isso tem uma importância secundária, porque o que importa mesmo é quais são os níveis de vitamina D que você tem no seu organismo. Esses níveis acima de 50 ou 60 é o que previne contra vários tipos de câncer. Inclusive tem trabalhos mostrando que a prevenção do câncer de mama com vitamina D3 otimizada chega até 85%. Então é algo significativo que não pode deixar de ser usado e muito barato. Outra coisa importante é o iodo. A mama usa muito o iodo no seu metabolismo e a oferta adequada de iodo para a mama também tem trabalhos mostrando que previne a incidência de vários cânceres. O hormônio é uma coisa muito discutível e foi perguntado muito nisso na palestra que a gente fez sobre a questão de provocar ou proteger contra o câncer. O estradiol, que é um hormônio feminino, é um hormônio proliferativo. Ele, teoricamente, pode aumentar a incidência de câncer de mama, assim como aumenta a incidência de câncer de próstata. Então se você usar um anastrozol, por exemplo, que é um bloqueador da conversão de testosterona e estradiol, você também faz a prevenção hormonal do câncer de mama. E a dose é muito baixa, 0,1 miligrama por dia ou até meio miligrama em dias alternados. Uma outra medicação que é muito barata, muito fácil de ser usada, é a naltrexona. O naltrexona, o que ele faz? É um medicamento inicialmente utilizado para fazer o tratamento de vício em heroína e foi-se estudando essa medicação em várias doses e percebeu-se que a baixa dose de naltrexona, o LDN, previne várias doenças crônicas, inclusive câncer. O que ele faz? Ele faz uma modulação do sistema imunológico. A gente começa com uma dose muito baixa, de 1,5 miligrama por dia, vai subindo até estabilizar. E essa ativação no sistema imunológico faz com que ocorra uma prevenção e um tratamento de diversos tipos de câncer, principalmente o câncer de mama. A testosterona também pode ser utilizada para poder fazer a prevenção do câncer de mama, porque ela pode fazer a ativação de genes que dependem desse hormônio para poder agir e bloqueio de receptores que também podem estar acionando a multiplicação celular. Então, se a testosterona não for convertida em estradiol, ela pode ser usada na prevenção do câncer de mama. A progesterona é um outro hormônio também que pode ser utilizada. Há muita discussão a respeito da questão do hormônio associado ao câncer, mas nas mulheres que têm BRCA1 e 2 negativo, ela pode ser usada progesterona. Você pode discutir isso com o seu oncologista e ver a opinião que ele tem sobre isso. Mas opinião balizada. Não é simplesmente dizer que o hormônio provoca câncer e simplesmente está fechado a discussão. Existe muito dado na literatura que apoia isso e pode ser usado de forma realmente importante. Uma outra coisa muito comum, cada vez mais discutida, a gente vê muitos vídeos associados a isso, é a curcumina. A curcumina é um pigmento que está no açafrão e ele melhora a resposta das pessoas ao câncer. Se você associar a curcumina com a piperina, aumenta em 20 vezes a absorção. E esse aumento de absorção também tem importância na prevenção do câncer de mama. O que ele faz? Ele inibe a angiogênese. A angiogênese é a multiplicação de vasos sanguíneos para aquela região que o próprio tumor provoca para poder crescer, para poder se sustentar. A vitamina K2 também é outro elemento importante na prevenção de câncer. Ele pode ser suplementado, tem muitos e muitos estudos mostrando e dando suporte para isso. E também pode ser usado cogumelo. Por exemplo, existe o cogumelo que inibe, pode inibir até 50% a ação da aromatase. Então, toda essa suplementação associada a outros cuidados a respeito da dieta, do estado emocional, da atividade física, são fatores que colaboram para a prevenção de câncer, câncer de mama, como a gente está dizendo, e para a pessoa ter mais condições, condições de combater o câncer caso ele já esteja instalado. Então, é uma proposta relativamente nova, mas tem muita gente no mundo inteiro fazendo pesquisa a esse respeito e é importante a gente divulgar. Então, a gente vai ter outras informações no canal. Se inscreva que a gente está preparando um material legal sobre isso e outros assuntos também que com certeza vai ser bastante interessante. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.